Tadam! Check this out! Deixa eu dar um zoomzinho Pra vocês darem uma apreciada nisso Se liga só, mano. Também não pressupon Esse daqui acho que tava 200, esse daqui tava 250 E, mano, Metroidzinho, original Etiqueta zeradinha, bonitinha Em teoria, né, original Vou ter que verificar ele também Voltei! Tripulação Sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victorie Mini, como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis Hoje a gente tem um unboxing De dois cartuchos originais Você pode estar pensando, Victor, porque você tá comprando cartucho Bom, porque aqui no meu canal, recentemente Eu tô tentando ensinar como jogar legalmente Nos nossos consoles portáteis Existem por um motivo, eles são legalizados Por um motivo, e eu gostaria de pelo menos mostrar Aqui pra vocês como se fazer da forma correta Então, eu comprei no Aliexpress Vou até mostrar aqui pra vocês, e eu investi Recentemente nesses dois dumpers Esse daqui se chama C2M Classic to Magic, e ele converte Os seus jogos de Super Nintendo pra Pen drive, você encaixa aqui um pen drive Ele faz um arquivo digital que você pode jogar legalmente Nos seus consoles portáteis O emulador de Super Nintendo não precisa de BIOS Isso facilita as coisas E aqui é pro Game Boy Color Ou pro Game Boy Tijolão, como chamava no Brasil Ou Game Boy Advance Eu já gravei um vídeo ensinando a fazer cópia dos jogos de Game Boy Advance Direto pelo Nintendo DS Mas, o meu HD queimou, eu perdi esse material Vou ter que regravar esse vídeo Então ele ainda não saiu, vai sair em breve Mas eu só tô falando isso pra resumir Por que que eu tô comprando cartucho original? Eu sou colecionador, eu quero poder fazer testes aqui oficialmente Então eu tenho aqui um pedido pra vocês Tem uma caixa postal que passa toda hora aqui em todos os vídeos Tem também na aba sobre dentro do meu canal É só entrar aqui e tá ali na aba sobre Essa caixa postal, se você tiver jogo que tá aí mofando Que tá descuidado Que você vai doar, jogar fora Manda pra caixa postal, eu prometo que eu vou cuidar bem Vou colocar dentro de uma embalagem Vou fazer uma cópia digital com esses meus dumpers E vou usar, de repente, os jogos do seu cartucho Se for original Pra testar as minhas lives aqui do canal Eu acho que essa é a principal mensagem E vamos começar aqui esse unboxing Assim que eu acabar de fazer o unboxing Eu vou querer verificar aqui junto com vocês Se esses cartuchos são mesmo originais Porque tem que ficar muito atento Muita gente vende cartucho falso Eu comprei eles no Mercado Livre Eu costumo comprar pelo Mercado Livre ou pela OLX E mesmo quando é pela OLX Eu peço pra eles venderem pelo Mercado Livre Porque eu não gosto de sair de casa só pra comprar um cartucho Então eu prefiro pagar o frete E chegar aqui do que ter que pegar o metrô Um monte de coisa pra ver o cartucho Bom, vamos lá Eu vou abrir aqui a embalagem Esse daqui, se eu não me engano, é o Metroid original de Game Boy É o segundo jogo da série Bom, aqui está Vamos ver como é que ela tá Galera, eu acabei de lavar a minha mão Eu sou colecionador Pra mim a qualidade do rótulo é muito importante Segundo ele, o rótulo é 100% original Tudo é 100% original O rótulo tá muito novo Vamos conferir Vamos ver qual que é Gente, o rótulo tá tão perfeito Que eu tô suspeitando que é fake Que o rótulo não é original Vamos só verificar aqui Aqui no anúncio o cara escreveu 100% original E aqui ele falou a descrição Todo original excelente jogo Parece ser original Apesar de estar muito bem conservado E pode ser que eu me dei muito bem Ele tem aqui, olha só Uma marquinha d'água Que dificilmente os fakes fazem Apesar de ser muito fácil Apesar de não parecer muito difícil de fazer Esse 22 pressionado aqui A maioria dos jogos fakes Por melhor que eles sejam Não tem isso O rótulo tá muito bem conservado Vamos dar uma olhada aqui na parte de trás Parece que tá em perfeito estado Não foi usado muitas vezes Mas parece que foi usado o suficiente Pra parecer um cartucho original Ele realmente arranha dessa forma Bom, meu planejamento de mostrar pra vocês Se ele é original Não foi por água abaixo Porque eu não tô achando A chavinha que eu preciso Pra tirar essa pecinha aqui Eu sei que eu tenho Eu já tirei várias vezes Mas eu não tô achando em lugar nenhum Agora que eu percebi Nesse casezinho Essa proteção aqui parece Original da Nintendo Ou pelo menos é melhor Do que as que eu tenho aqui Adorei Parece que tá muito bem conservado Espero que eu não tenha sido enganado Esse pau sai ganhando nessa, hein? Vamos pro segundo aqui Pronto Preparados Tadam Check this out Deixa eu dar um zoomzinho Pra vocês darem uma apreciada nisso Se liga só, mano Também num preço bom Esse daqui eu acho que tava 200 Esse daqui tava 250 E, mano Metroidzinho Original Etiqueta zeradinha Bonitinha Em teoria, né? Original Vou ter que verificar ele também É a mesma chavinha Que abre ali o Game Boy Eu vou ter que achar ela depois Segundo essa imagem O meu é real Quer dizer, isso é fácil de corrigir também Mas olha só Esse pontinho tá lá em cima Igual o real Dá-lhe essa imagem A distância das letras aqui, olha Elas tem a mesma distância Acabam juntos Estão alinhados No fake ele parece que tá desalinhado Mas de resto É muito, muito parecido Aquela imagem Só isso não basta O certo é que eu abra ele E verifique o chip aqui dentro Ver se é um chip original Mas já dá pra ter uma ideia De que eu acredito que seja Bem Eu não gosto de pé pão da mão Eu vou esperar aqueles dumpers Aquelas duas ferramentas Que eu mostrei no início do vídeo Esse pra fazer cópia digital Dos cartuchos de Super Nintendo E esse pra fazer cópia digital Dos jogos de Game Boy Até lá Esses jogos Vem aqui pra minha Pro meu baúzinho dos tesouros Aqui Olha só o que mais que eu tenho original Super Mario World Classiqueira E Príncipe da Pérsia Super bem conservados Estão todos ficando aqui E agora E agora Essa belezinha também Vem pra cá Então se você curte Esse tipo de conteúdo Se você curte Jogo Citro Emulação Estou tentando ensinar Emulação legalizada Aqui pra vocês Sabe que o Youtube Não compartilha muito esse tipo de conteúdo Mas eu tento fazer aqui Da melhor forma Da forma mais certa e oficial possível Pelo menos como Não um porta voz Mas como alguém que Me põe a público todo dia Pra falar sobre isso Acho que eu tenho que fazer da forma certa Quero agradecer especialmente a todos os membros Os membros que tornam tudo isso possível Sabe? Eu tenho muito membro aqui no canal Mais de 40 E o nome de todos vocês Aparece no final de todos os vídeos E é graças a vocês que eu consigo trazer aqui Jogos e consoles novos E fazer vídeo diariamente Muito, muito obrigado Por toda a força que vocês dão aqui no canal Mas tem várias maneiras de ajudar o canal Você pode compartilhar esse vídeo Você pode curtir Se inscrever Clicar no sininho Mandar em grupos de WhatsApp De Telegram Em comunidades Retro Gamer Salvar no Bookmark Sei lá Postar no seu blog Falar de mim no seu vídeo Pode pegar um pedacinho aqui e falar Não tem problema nenhum Muito obrigado por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victorie Emini Aqui e em todas as redes sociais E como sempre Eu volto no stand